Selva Guerreiro na Real Brasília Jiu Jitsu com o professor Moisés Gato E aí galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ousa a todos aí Você que está chegando agora, eu sou o professor Moisés Gato, muito prazer Galera, hoje eu trouxe um vídeo super rápido Sobre uma nova playlist que eu estou montando Que chamam Caminho do Guerreiro, esse é o primeiro vídeo da playlist Selva? O Caminho do Guerreiro O que vai ter nessa playlist? Histórias e fatos ocorridos com colegas, comigo mesmo Durante essa caminhada, Selva? Então, essa é a nova playlist e vai a minha primeira história Na faixa branca, eu iniciei em competições em 2011 2011, 2011 eu iniciei no Jiu Jitsu Finalzinho em 2010, 2011 eu iniciei no Jiu Jitsu Minha primeira competição foi em 2012 2012, cara, peguei o campeonato Pan-Americano Fomos em um grande número de atletas aqui na nossa cidade Da CBJJ, ganhei Então, cara, a faixa branca ganhou a competição Ficar com aquela pompa, né? Aquele, nossa senhora, ganhei a competição Segundo campeonato, São Paulo Open, cara No início, aí, a nossa turma era gigantesca Aqui, é... O nosso Ceisei, é o Ceisei Moab Era o Ceisei Moab na época, né? A nossa turma tinha mais de 70 alunos, né? Então, era uma turma muito forte, né? Pra você ter noção dessa turma É... hoje a gente tem na média de 6 e 7 faixas pretas Que saiu dessa turma, né, cara? Então, imagina, os caras começaram branca Hoje é tudo preto, imagina como era esse treino, né? Muito legal Beleza, peguei Iniciei na competição, né? Essa história é minha Iniciei nas competições em 2012 Entrei em 2000 Finalzinho em 2010, 2011 Treinando em 2012 Iniciei nas competições Sou confederado desde 2011, tá? Pela CBJJ E... Show de bola, brother! Segunda competição Fizemos a final Eu e Felipe Monteiro Pra quem é da minha cidade conhece Felipão, forte abraço Fizemos a final de São Paulo Open Show de bola Ótimo Fizemos uma final Eu lembro até hoje Ele passando uma luta Eu passando a outra Todos na faixa branca Aí, meu querido Eu peguei a faixa azul Entrei naquela marra Agora eu sou faixa azul Rapaz O dia Nesse dia Que eu vou te contar agora Eu pensei Em devolver a minha faixa Pro meu professor Fomos no campeonato Copa Bandeirantes Em Sorocaba A Guigo tem a matriz Em Sorocaba E a escola Bandeirantes De Jiu Jitsu Né? É a nossa árvore O nosso mestre Tem uma ligação Muito forte Com a equipe Bandeirantes De Sorocaba Né? Judo e Jiu Jitsu Saiu de lá Faz parte da nossa árvore Né? Uma ligação muito forte Então fomos nesse evento Copa Bandeirantes Levamos uma galera gigantesca Da Guigo Né? Da aqui de Guar O Messi levou outra galera gigantesca Vai Moisés Ser Tinha acabado de ganhar O Panamericano Fiquei em segundo Enquanto parceiro de equipe Na CBJJ No 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 São Paulo Open Né? Isso em 2012 Cara Aí peguei a faixa azul Primeiro campeonato de faixa azul A Copa Bandeirantes Show de bola Meu querido Entrei no tatame Não durei 30 segundos Com o cara Queda Armeloque Lindo Acabou Arbito levantou a mãozinha dele E eu falei E agora meu parceiro E pra voltar Pra arquibancada A lágrima escorreu Na hora de sair do tatame Hein cara? Só quem tava lá E quem tava perto de mim Pra saber Eu lembro que eu me escondi Eu me escondi Em meio arquibancado Ali Até passar aquele choro A vontade Era pegar a faixa Devolver pro meu professor Ou colocar dentro do meu Kimono E Aquele dia É Foi o dia que o ego Foi É Esmagado Vai te falar Por isso que essa playlist Vai se chamar O caminho do guerreiro Né Que nela A gente Vamos contar Várias histórias Assim Que Que acontecem Que fazem parte Da nossa evolução Como Um futuro professor Ou como um praticante De jiu-jitsu Né Como um atleta De jiu-jitsu Você ter Esses níveis Alto E daqui a pouco Tá lá embaixo E conseguir se manter Na caminhada Conseguir se manter Caminhando Né Nesse caminho Do guerreiro Né Chegar Almejar A sua faixa Preta Ou Pra conseguir se manter No esporte Principalmente no esporte De luta Você tem que estar É Habituado A estar entre O céu E o inferno A todo momento E Mantendo a sua mente O mais preparada Possível Pra você Simplesmente Continuar E levar tudo Como aprendizado Então nesse dia A lágrima escorreu Do meu rosto É Não só nesse dia Como em muitos Outros Que eu vou te contar Né E Foi O sentimento de vergonha Era gigantesco Eu não sabia Como voltar Pra arquibancada Pra minha equipe Né Então lá vem meu rosto Eu lembro até hoje Né Não sei O nome do infistulado Daquele faixa azul Que me deu essa queda Sei que ele era Da equipe bandeirante Né É Na época Minha categoria Era pesadíssimo Né cara É Pra você que tá me conhecendo Eu cheguei A pesar 135 quilos Quando É No jiu-jitsu E Hoje Ainda tô gordinho Mas tô aí Na faixa De 96 Já tive até Mais magro Então minha categoria Era pesadíssimo Na época E Foi sinistro O que Lavei meu rosto Enxuguei minhas lágrimas Falei força E vamos pro arquibancada A galera chegou lá Me recebeu Pegou na minha mão Falou Vai ter a próxima Vai ter a próxima Nesse ano Nesse ano Meu querido Eu não ganhei mais Nada Nada De competição E foi só treino Competi sim Mas Eu me recordo Foi um ano Muito sofrido Né Por isso que eu sempre Bato na tecla Do faixa azul Que é uma faixa De adaptação E Se você não tiver Persistência Você Não dá continuidade Na sua caminhada Selva No caminho do guerreiro Pessoal Gostou da história Essa é uma das minhas Eu penso em contar Minhas E de alguns colegas Que quiserem relatar Algo Que seja importante Aí Dentro dessa caminhada Do esporte Do jiu-jitsu Mesmo se for De outra modalidade De arte marcial Né Deixa seu Comentário Se inscreve no canal Se você se identificou Comigo Se inscreve no canal Que é muito importante É E não deixa De deixar seu like Um forte abraço Na real Brasileira Jiu-Jitsu Com o professor Moisés Gato Selva Os Até a próxima